Fala galera, mais um vídeo aqui em parceria com o pessoal da Six Motors aqui da Auto Shopping Cidade Empresarial Estou filmando para vocês agora a Fiat Toro, essa aqui é uma Toro, vamos ver, vamos ver A gente já vê que ela é um pouco mais básica porque ela não tem aquele acabamento aqui que as outras tem meio que cromado Mas ela já vai ter o farol full LED e as duas luzes atrás aqui também Olha aí para vocês verem Daqui da Auto Shopping Cidade Empresarial Quem tiver interesse, esse carro está vendo, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição para vocês Quem tiver interesse pode entrar em contato também Ele já vem equipado com essas belíssimas rodas, né? Olhem aí para vocês verem Eu acho muito legal galera, essas rodas Se eu não me engano ela veio primeiro na estrada Freedom, automática lá, 1.8 Olhem aí para vocês verem Acho bem legal mesmo Olhem aí, já tem também os faróis em LED também Essa aqui é a versão Endurance, né? 1.8 Flex Eu nem tinha olhado Aqui tem o Black Light também, muito bonito Aqui essa é a chave da Toro, né? Da Toro Endurance, né? A chave também canivete, né? Como vocês podem ver aí Eu gosto da Toro, galera Eu acho que é um carro legal, né? Tem o Stribo também aqui Eu acho a Toro um carro legal, galera Aqui você tem a chave dela, como eu mostrei Você destrava Você trava a tampa lá da caçamba, né? Da caminhoneta Vou mostrar para vocês o interior dela Peraí O interior dela, galera Tem um plástico aqui em cima Um plástico duro Tem tecido aqui em toda essa área Tem aqui trava e destrava do carro Você destrava ele e aqui trava Vidros elétricos, né? Você tem aqui também Retrovisores elétricos Também esse aqui, estou vendo que ele rebate, né? Ele dobra Tem aqui o puxador também Como vocês podem ver aí Tem o Stribo Deixa eu entrar aqui, ó Tem essa parte aqui que eu acho muito legal da Toro, galera Esse aqui veio primeiro nas compas, tá? Tem essa parte preta aqui Acho muito legal E vamos entrar dentro dela, né? Ela é bem equipada Tem aqui também o farol de milha também E aqui tem a luminosidade do painel também Deixa eu entrar aqui Dentro, para vocês verem Ela é bem... Bem... Ela é bem... Como que fala? Ela é bem confortável mesmo, né, galera? Olha aí, para vocês verem o volante dela revestido em couro Né? Mesmo sendo uma das versões de entrada Essa aqui já é 2000 e... Quanto? Essa aqui é 2020 e... Calma Hum... E meia 2020, tá? Por isso que eu vi que ela já tem essa... Essa multimídia um pouco melhor que as outras Tem aqui os comandos do ar-condicionado Tem aqui os controles do rádio, né? Os controles aqui de voz, né? Tem aqui o... O volante, piloto automático Também esse aqui tem Multimídia como eu mostrei para vocês Botão Sport Controle de tração e estabilidade Pisca, tá? Tem os... Os comandos do ar-condicionado dela Né? O ar-condicionado analógico aí Tem aqui também Essa entrada auxiliar E a entrada também USB Tem aqui também uma 12V Bem legal Esse aqui tem o cabelo automático Tá de... Hum... Cinco marchas, né? Procurei aqui Tem aqui o comando também do freio de mão E aqui um porta-copos também, né? Ela tem equipada aqui com... É... Duplo airbag, né? Tem aqui também essa alça também para segurar Olha aí para vocês verem aqui Aqui é plástico duro Aqui em cima Aqui em cima aqui é plástico duro Né? Mas enfim Bancos em tecido Né? Os mesmos bancos aí que vinham Há algum tempo atrás Nas Toro Na... No Renegade É o mesmo banco, né? Confortável Ela é bem confortável mesmo, galera Olha aí para vocês verem Bota do passageiro Puxador Enfim, é um carro legal, né? Você tem aqui também assistência Fiat Também tem o... O parasol aqui As luzes também tinham que ser em LED já Né? Mas... Essa que é a versão Endurance Na versão topo de... Acho que já é Se eu não me engano Tem aqui o espelhinho também Alça PQP que volta Olha só que legal Muito legal, né galera? Um carro legal, né? Um carro aí Que vale, né? O que pedem nele Vamos dar uma olhada atrás Como toda caminhoneta, né? Ela tem essa porta um pouco... Menor, né? Como vocês podem ver aí Vocês podem ver aqui Tá dando para vocês verem Então... Você vai caminhoneta Ela já vai ter uma porta um pouco mais, né? Um porta um pouco mais curta, né? Lateralmente falando Você tem aqui essa parte em plástico duro, né? Que fica bom para você lavar Você pega barro, você pega lama Você vai lá e lava aqui Fica zero Você tem aqui também essa barrinha também aqui Meio que imitando um cromado Tem aqui... Também merecia ter um couro mais plástico duro, né? Você tem aqui três cabeceiras, né? Cinto de três pontos também, né? Olha aí para vocês verem Couro Tem aqui uma saídinha, né? É USB E aqui temos uma 12V também E o antigo proprietário colocou aquele negócio Que fica embaixo do... Olha aí para vocês verem que legal Ficou bem legal, né? Merecia uma saída de ar Mas eu acho que ficou legal Olha aí para vocês verem Cinto de três pontos Cabeceira Enfim, é um carro bem legal, né, galera? Olhem aí Não vou abrir aqui atrás Porque não dá, né, galera? Tem um carro aqui atrás A tampa dela, caso você não saiba A tampa dela abre assim, né? Ela abre para lá Então não dá porque tem um carro aqui Mas deu para vocês verem a Fiat Toro Endurance 1.8 Ah, esqueci de falar do painel Olha só o painel dela Muito bonito Igualzinho a Handgate Compass Deixa eu entrar aqui para ficar melhor Olhem aí Olha só Conta giros, né? Tem aqui o... O... Liquido de arrefecimento Tanque de combustível aqui A telinha de LCD Aqui o conta giros, né? Isso aqui é 1.8 Flex Enfim Eu acho que é isso, né? Fiat Toro Deixa eu só mostrar para vocês aqui Uma coisa que eu achei bem interessante Cadê? Espera aí Aqui, ó Coisa que eu achei bem legal dela, galera Olha só A tela nova da Fiat Eu achei legal Muito... Achei legal, galera Olha só Olha aí Achei legal pra caramba essa tela E o som dela, é claro Ótima qualidade Notem aí as luzes acesas dela Né? Olhem aí para vocês verem Enquanto você está saindo Eu estou sem saída Enquanto você está virada Virando bebida Som de ótima qualidade São 1 2 3 4 São 4 alto-falantes E olha só Temos aqui também a luminosidade Que eu não sei se eu falei Né? Do painel Olha só Vou mostrar para vocês de novo 1, 2, 3, 4 alto-falantes Tem aqui mais 2 Som de ótima qualidade, né galera? Não é som assinado Mas é um som de ótima qualidade Eu gostei Tá? Tá aí a Fiat toda também É um carro muito legal Um vídeo aí que eu estou fazendo É passeio com o pessoal da Six Motors Então esse carro está vindo Eu vou colocar o link na descrição Quem quiser comprar Ela tem como eu falei para vocês Os retrovisores Que dobra, né? Enfim, esse é o carro, né? Um abraço? Um abraço? Um abraço? Obrigado.